Boa noite, Caxias! É um prazer mesmo estar aqui. Eita, que galera massa! Segunda-feira, pensei que tinha menos pessoas, viu? Mas tô muito feliz que vocês estão aqui pra curtir o forrozinho comigo. Quero agradecer a galera aí, Prefeitura Municipal de Caxias, para o Espaço Valdemir Gomes... Vocês estão vendo que eu tô diferente? Voltei com o meu mega lindo! Espaço Valdemir Gomes. Tem que respeitar. Eita! Bota forró pro povo, menino! Simbora! Pituzinho, amor! Tchau! 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 Tchau!